No final da tarde de hoje, segunda-feira, o Padre Disley, paroco da paróquia de São João Batista, se reuniu com vários ciclistas na porta da Catedral Nossa Senhora das Messias para realizar o segundo passeio ciclístico pelas ruas de Porto Nacional. O passeio serve para divulgar os festejos de São João Batista, que inicia amanhã, terça-feira, dia 15, e segue até o dia 24 desse mês. É o nosso segundo passeio ciclístico, saindo aqui na porta da Catedral Nossa Senhora das Messias, padroeira de Porto Nacional, a nossa paróquia de São João Batista. É o segundo passeio ciclístico que intercorre a ajuda de nossa Porto Nacional, até o setor Novo Planalto, que sai em toda... Nossos saqueanos, o nosso Padre Disley, que está fazendo aqui a grande jornalismo com o Padre Jânio, Pois é, Rodrigo, nós estamos iniciando o nosso festejo em honra São João Batista. Começa amanhã, do dia 15 até o dia 24. E, pela segunda vez, nós estamos conseguindo realizar esse passeio ciclista, ciclista aqui em Porto Nacional. É uma maneira também da gente divulgar a nossa festa, é uma maneira da gente envolver outros setores da comunidade, da sociedade portuense, porque todos os esportes a gente pode dar um sinal, uma presença espiritual. E o intuito aqui é justamente levar, através desse passeio ciclístico, a mensagem de São João Batista ao coração de todas as pessoas, também aproximar as pessoas da comunidade através desse gesto. Nós estamos realizando, saindo aqui da Catedral, tomando todos os cuidados, medidas de segurança, para que nós realizemos bem. E o intuito é, de fato, mostrar para a nossa comunidade portuense, essa bonita festa que nós temos aqui, na nossa paróquia de São João Batista. E é uma festa, claro, com desejo de crescer sempre mais, e envolver mais pessoas. E uma das ações é justamente essa, com esse passeio ciclístico aqui em Porto Nacional. Agradecemos aos organizadores, na pessoa do nosso capitão do mastro, Alexandre, a nossa rainha do mastro, Jaqueline, ao professor Ronaldo, e tantas outras pessoas que atenderam ao nosso chamado. Música Música Música